Ela me liga meia noite no friozinho da madrugada Pra poder me dar cheia na onda do bolo chapada de barra Quer poder com o DJ JN piramé, a hora é essa Quer poder com o GS piramé, a hora é essa Hoje tu esquentar xereca, debaixo da minha coberta Vou colocar de ladinho na xereca, vou colocar de ladinho na xereca Depois vou só calar dentro e tu vai gama na certa Vou colocar de ladinho na xereca, vou colocar de ladinho na xereca Depois vou só calar dentro e tu vai gama na certa Ela me liga meia noite no friozinho da madrugada Pra poder me dar cheia na onda do bolo chapada de barra Quer poder com o DJ JN piramé, a hora é essa Quer poder com o GS piramé, a hora é essa Hoje tu esquentar xereca, debaixo da minha coberta Vou colocar de ladinho na xereca, vou colocar de ladinho na xereca Depois vou só calar dentro e tu vai gama na certa Vou colocar de ladinho na xereca, vou colocar de ladinho na xereca Depois vou só calar dentro e tu vai gama na certa Tchau, tchau.